Música Vamos lá, vamos lá Nós já riu em algum lugar Tô lembrado, olha aqui outra vez Vai ser modalidade diferente Que eu vou rebatizar esse meu preguiço Ele é o Bolt, ele é o Bolt Que pede agora O parceiro da The Line salvou o quadro Você pede, eu te dou o quadro, só não chora Tá entendendo? Poxa, eu falo Que agora você quer até fazer uma, diz Vem dizer, vem confiante, mas Ted Sai com o rosto tanto infeliz Quando eu te mato, cê sabe Que a ponte vai no teu nariz Eu sou meu professor, mas eu vou te ensinar Sem a louça e o giz 30 segundos de tri Olha que fita, que na moral Os dedos, o casaco, achei legal Vasilora com a cor de Portugal Ted, eu sou porro, gal E agora essa derrota é sem sal Te matei, por aqui tudo normal Yeah, yeah 124 horas de ginércio Go, go, go Io, go To the chama, up Go, go Eu vou chegando na lembada Tá ligado pra o lugar Meu parceiro Dai aqui mas eu vou te matar Hey Não adianta você me falando Mano que eu vou perder pra ti E eu vou chorar Hey Eu posso até tá chorando, meu mano, porque você é o vacilão E se sentire, o choro é livre, pena que meus irmãos não Então não tem sujeito, eu continuo, é meu parceiro Aqui é esse B.O. E aí, Sabuó, eu venho na batalha Meu parceiro encontrar você aqui num restaurador Você falou que eu fui freguês, que foi dia outra vez E agora que você vai, então, B.O. Já que você quer falar que eu sou freguês, eu chuto a sua bunda pra freguesia do O O, 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 onde dá, O, 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 é a Sabuó O, 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 o reward do pó Vim fazer manter a minha vida de truta Já seguro que eu tenho conduta Não adianta você vir aqui, apertar a mão e chamar de meu truta Você falou que eu sou freguês porque você mandou o resto inteligente Mas hoje eu vim duas vezes treinado Esse resultado é diferente Fechou! Ganhamos o nosso primeiro, certo? 30 segundos de ataque, 30 segundos de resposta, certo? E agora, eu tava na mão de vocês para essa votação Que começou muito barulho Você gostou da Zima de Sabuó? Diferentemente, eu quero muito barulho se você curtiu a Zima de Bolt Bolt 1 a 0, certo? Mas agora chamamos a Zima de Zima Então, venha pra cá, Ariecte Certo? E vamos decidir Vamos saber quem é o personagem de vocês, MCs Marcão! Quem ganhou o Infopar aqui, no caso, foi Bolt Sabuó ganhou o Infopar Ah, você ganhou o Infopar, irmão? Quer me roubar, irmão? Então, você vai escolher de 1 a 2, certo? 1 ou 2? Não, escolhe 3 não, viu, mano? 1 1 e qual que é a dupla do Sabuó? Muito bom, Tomi, né? Vai ser muito bom isso aqui Do lado, teremos Scooby-Doo e Salsicha Volta! Homer e Bart Simpson Que que é isso, cara? Que que é isso, cara? Uou, 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 uou Então, quem começa, MCs? 1 minuto na mão de vocês É 1 minuto? É 1 minuto 1 minuto vocês fazem da forma que vocês ficam Vem Sob, uou, 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 uou. Ele. Olha o dedo da urna, Nós faz' introvisação Grita' Ele. 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 Oh! pota' ele caralho escubi'em salsicha Não tinha tampa mesmo nem uma pra mostrar aqui pra nesse cruzão ai escubi'c tá carente chamando atenção para mim você é um ramelão Eu mamando desse jeito meu parceiro que no beat não desliza Agora vai ser o homerinho o parte Mas quando eu rimo minha rima é mais lisa Tá ligado mano que eu sou essa rima e esse mano é pobre? Olha o cabelo desse mano pagando de palhaço Encontrei o site showbob Eu vou soar sim, o meu verso é esse mesmo rio com tudinho Que é que eu te sou fim Já que você diminua a máquina bizarra, você ganha tipinho Tá ligado mano que agora eu vou matar um sapo aí Ele vai ficar forte E o personagem dele é Scoob Você quer atenção, eu tô querendo um biscoito Tá ligado mano desse jeito meu parceiro que agora eu tô nessa disciplina Só em médio youtube procurar o biscoito Scoob Enquanto procuro sua rima Tá ligado meu mano que eu vou mandando Essa rima há de te matar Eu sou um serial killer mas faço que o nazil Sente showbob vim pra casina Tá ligado que é seu fato Minha rima agora ela é um fato Para o homem eu nem mato Você tem a mão do Scoob mas quando eu rimo é 4x4 Tá ligado? Não mano que eu vou fazendo eu arrimar a beça Os caras falaram que era aquela em calça que parece igual um leste Vem! 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 Apenas apanhou até fica amarelo Tá entendendo que o verso é nato Scoob dooo Deixa a ficha pra matar o bebê de praça Aí cara! Mano eu passo improvisado Você já foi velho ultimamente Você não passa de um velho embriagado Você é um romão Vai de aqui não proceder Sinceramente já que vai perder Posso correr de muitas coisas Mas eu garanto nunca vou correr de você E agora que caiu tua ficha E vamos dizer mas cara esse Qual semifin que vai tomar uma surra na rixa Tá entendendo? Poxa! Quando eu mando a forte é 220 em coach Você é o Bart Foda-se! Hoje eu vou ajudar o Bart Hoje eu vou ajudar o Bolt Pelo branco você é muito fraco Por isso mano sabe que você tá no chão Reduzou a porta Ser robô de super cão Escovido tá do lado Ele é muito melhor Então para! Faz improvisado Por isso na batalha sabe ser tomou no cu Mano eu vou terminar essa batalha Isso é tudo pessoal Scooby 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 Doo Pese aí meu moleque Mano ele contou 107 mano E então minha família Agora tá na mão de vocês Voltar Certo? Pronto quem começou Barulho para quem gostou da cima de Bart Homer Simpson Diferentemente Barulho para quem gostou da cima de Scooby Doo e Salsicha Scooby Doo e Salsicha Alemano Certo mano? É só um round só É um round só Certo? MCs Peço que suas duplas se retirem Certo? E agora teremos o famoso Big Mac Eu comecei a mudar? Perguntas 5 perguntas 5 respostas Você já sabe as regras Medinex Por favor Solta o bicho pra nós Família É importante que você preste atenção muito na pergunta e na resposta da MC para avaliar depois Lembrando que toda essa competição vai dar um valor Certo? É o MC campeão Vamos ver Vão! 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 É dezoito mãos, certo? Isso aí, irmão? É irmão ou irmão? Não. Então é dezoito mãos o seu número. A mão lá em cima quem curtiu as rimas de Sabuó. Sabuó, quem achou que deu Sabuó? É um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito mãos. Peraí, peraí, peraí. Irmão, eu não lembro se eu contei você, mano. Eu não tinha contado? Acho que eu tinha te contado sim, mano. Eu comecei no mesmo sentido horário, certo? Então, Marcão, tivemos um empate. Um empate. Um ponto pra cá? Peraí, peraí. Então, teremos uma réplica de cento e vinte segundos no bate-volta. Caralho. 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 Eu pusei por cima no bagulho. Família, então teremos um bate-volta de cento e vinte segundos, ok? O que é isso? Ok. Certo? Certo? Comete next. Mete macho aí no bagulho, certo? Serão praticamente dez fotos de duas rimas. Ok? É um pouco maçante, minha família. É um pouco maçante. Então, vamos precisar da energia de vocês. Certo, mano? Quem puder levantar a mão, joga a mão pra cima. Aí, ó. Bata esse cara no trap. Bata esse cara no trap. Bata esse cara no trap. Ei! Esses caras matam trap. Esses caras matam trap. Esses caras matam trap. Ei! Se você quer gol de trap, sabe que agora você perde esse jogo. Se é batalha, eu tô ser eleve. Te mato e depois tu tá com o soco. Corte! Sabe que agora te deito na ponte, te deito na rima e no soco E você já apanhou todas as batalhas, então vale a pena eu deixo de novo Tá ligado meu parceiro, esse jeito aqui no longo Eu tô perante o meu monte todo, você falou que vai quitar com fogo Por isso mesmo que seu arrombado, tacando fogo e covelando Você é o Sabuó ou você é uma gíria disfarçada Não, não estou entendendo, sabe que eu mando um gás aqui bem Que a gente tem queimou sua barriga, desculpa eu rio, toma o rato quem? Tá entenderam, hoje é parceiro eu falo aqui, vou matar Vai pra cama dormir, entra em forma e leva o cabelo a berrar Por isso que esse cara é de repente, um queima a barriga, os outros ideias na mente Você tá ligado, no freestyle sou mais frequente Você tá pintando o botão de frente com um monte, mas você tá sendo indelinquente Pode fazer, falou que faz isso na mente, olha que fita, cê se fudeu Na verdade foi o LSD que você tomou e a mente derreteu Olha parceiro eu falo, o bambu é louco aqui Agora é bala que cê vai tomar, é potline de onda de frio Homem, LSD foi sem B.O. Foi outra realidade e eu perco pro sabo, ó Cê tá ligado pro, desse jeito eu te passo, mano Agora cê tomou fã e no cu, porque tá moscando Nossa parceiro, tá entendendo o que eu falo aqui pra galera? Acho que eu desmenti nessa realidade na passada, é o efeito Mandela? Tá entendendo? Falou que o bambu é louco e cê não percebe, parceiro Aqui vai é prece, mas acontece que a fã é esquece Efeito bombolenta continuei, lancha em braça porque criaza e é desse jeito que eu me tornei rei E você não tinha rima, meu mano, é desse jeito parceiro, eu muro Eu falei, de bombolenta nesse efeito porque você tá no casulo Nem criou o asa e te girarei, mas sabe que agora não manda em trombos Isso que cê se derrou, ícranos, você muou perto demais do sol, tá? Olha a desculpa que eu falo agora, cê se fudeu, se perdeu, tá? Viu, finalizou, 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 certo? Minha família, é muito importante, mano, sabe o que? Quando os MCs mandam aquelas rimas, certo? Brava, mano, teve muita queima brava nesse bate-volta, certo? Você devolver com um grito ou combustível pra batalha ficar mais legal, ok? Então, mano, vamos pedir nas próximas batalhas um pouco mais de colaboração da galera, certo? Agora teremos que decidir que só um pode sair com essa vitória Por aí quem começou, barulho para quem gostou das rimas de Sabuó Barulho para quem gostou das rimas de Bolt Mais uma vez, Sabuó Bolt Agora dessa vez tem o Sabuó, certo? Mané, mais tema para o Bolt